Olá galera, sejam bem vindos, sou o Game Shooter, agora vou jogar na área de quarentena Restaurante das Três Luas, no Pesadelo, lembrando galera, que essa área de quarentena que irei jogar, Restaurante das Três Luas, é DLC, e por ela ser DLC, eu posso vir aqui na aba Missões e selecioná-la, que ela já ficará disponível, selecionei ela, e agora aqui na aba Mapa, vejam que já aparece o círculo laranja, que é o objetivo da missão, que mostra a localização dela, porém, ainda não aparece o ícone que identifica que ali é uma área de quarentena para isso, é necessário que eu me aproxime dela, voltando aqui na aba Missões, vou deixar de volta selecionado Hotel Dragão listrado, isso porque galera, vejam também, que o círculo laranja, ele fica sobre o ícone, que identifica que é uma área de quarentena, sendo que dessa forma, assim que aparecer o ícone no minimapa, vocês não conseguirão visualizá-lo, e eu quero que vocês visualizem, e por ter falado no Hotel Dragão listrado, que foi a área de quarentena que eu joguei anteriormente, durante a gameplay dela, eu usei a pistola e o rifle, porém, no final da gameplay, esqueci de comprar munições de ambas as armas, vou comprá-las agora, e esse pangaré fica meio olhando direto, opa, uma arma, de nível laranja, comprei o rifle, munição do rifle, e da pistola, tacou de beijo mortal, nível laranja, comprei, tchau pangaré, deixa eu me afastar dele, que eu me vou usar aqui, essa arma tem pouco manuseio, colocar um lutador, nível 1 de dano e manuseio, preciso aumentar mais o manuseio dessa arma, vou colocar um campeão agora, e agora, colocar um escrimista, isso, pronto, a arma ficou com 1659 de dano, mais uma arma boa para guardar e agora, olha no estoque, prontinho, meu estoque já está recheado de armas boas, algumas gameplays anteriores, estava pobrinho de armas no estoque, galera, também quero mostrar para vocês, aqui na aba habilidades, vejam, que estou quase completando duas árvores de habilidades, sobrevivente e força, sobrevivente no nível máximo é 25, e força é 24, que nem agilidade, e qualquer uma das três árvores de habilidades que eu completar primeiro, irá liberar a árvore lenda, sendo que a agilidade está muito longe de eu completar ainda, então, por isso, eu irei completar primeiro, ou essa árvore de habilidades, habilidade sobrevivente, ou essa árvore de habilidade força, e depois explicarei para vocês como é que funciona essa árvore lenda, que ela não é uma árvore de habilidade, e sim, uma árvore de atributos, beleza? beleza? Agora sim! Vamos que vamos! Uaaaaaaaaaaoooh! Uhuuu! Tem algum zumbi ou uma zumbi aqui em baixo? Nenhum, nenhuma Ah, tem um ali Cai não Cai não, sabe? Ai, tu caiu aqui Beleza What the fuck? Ai Ficou paradinho, estaticamente Agachado, sentado, sei lá O que ele fez Na gameplay anterior Isso aconteceu com o Mano Ashil, que eu matei ele, inclusive Apaguei ele duas vezes E na segunda vez ele ficou assim Vou saquear aqui Melhor dizendo Vou sacar a grana 284 de dinheiro E aqui 335, beleza Ai É o mundo arrastado Ainda bem que não me vê camuflado Olá Preciso do seu sangue Para mim camuflado Mais duas caixas aqui Para poder sacar mais grana 257 Opa 251 Ah, usei o extinto Mostrou o volátil lá em baixo Mas não mostrou Esse volátil aqui está mais perto Não sei se é o chifrudo Não É a bunda rachada Se fosse o chifrudo E eu fosse direto Confiando no extinto Teria me lascado E teria me visto Opa Oh, que beleza Se fosse tão rápido Assim todos Todos esses arrombamentos Muito difíceis Joias Essa arma para poder vender Antes de subir na van Deu uma olhada Ao meu redor Eu sempre A maioria das vezes Eu subo Na van Da ambulância Ou da polícia Após arrombá-las E poder ganhar mais pontos XP De agilidade Ah, um cafezinho Não foi bem um cafezinho Foi um café A cafezinha É a maneira de falar Quando o café está pronto Olá Não preciso disso agora Ah, vou lutar aqui dentro não Vou matar aqueles zumbis Vamos acabar gritando Chamando os voláteis Vai pra lá Vem pra cá não Vou usar o extinto Mais uma vez Para o extinto Não me enganar de novo De repente O extinto Antes queria me trollar Opa, achei Se não me engano Estava bem na posição Do anterior Vai até o final Pô, que beleza Foi também Algo de bom Joias De novo Vender essa espada também Essa van Que não tem como Subi-la nela Subi nela Tem como só Fica pendurado Não sobe Por causa do teto Do túnel Ah, tem um voláte ali Aqui não tem como Interagir com essa Bolsa Que geralmente As bolsas Com essas duas cores Cinza Amarela dá armas De níveis cinzas Que a dali Não tem nem como Interagir Aí eu ia subir ali Vai vir pra cá Vem pra cá não Isso Vai ser feliz pra lá Vai Tá bem longe De mim Opa Deu uma charra aqui Zumbi Chegou perto aqui Da van Deu uma deslizada Pra trás Acabei vendo Assim A parte inferior Da tela Foi Que beleza Opa Saiu que é um rei Opa Meu vigésimo Incremento rei Que beleza Não Passei Vai Ai Tadinho Galera Vamos aproximar Ali da área De quarentena Observe no minimap Que irá aparecer O ícone Identificando A área De quarentena Está ali Lá frente Ali ó Aquele prédio Não dá pra perceber Muito Muito As listas Que ele tem Que é preta E laranja Tá pra perceber Lá na iluminação Embaixo Observe no minimapa Apareceu Aproveitar e já mostrar Pra vocês logo A localização Dela Fica bem aqui ó Restaurante Das três luas Agora sim Agora sim Vou selecioná-la E vocês podem ver De novo aqui No mapa Olha lá O círculo laranja Fica sobre O ícone E vejam no minimapa Da mesma forma Ai Deixa eu meter o pedra aqui E aí Se eu tivesse deixado Selecionado Essa área Quarentena Vocês não conseguiriam Visualizar no minimapa Quando aparecesse o ícone Antes de arrombar Ali embaixo Deixa eu arrombar aqui em cima Tem uma caixa branca de arma aqui Essa A nossa situação é crítica Tem urgência Tem acesso Nós podemos Despedecer equipamentos Eletrônicos 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 E água Por favor Sai daí Volátil Vaza daí Sai de perto da ambulância Quero arrombá-la Dois kits médicos Opa Sim Será que vai dar mais um incremento aí? Não Mais um kit médicos Mesmo mal Mais dois kits médicos Mais dois Oba 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 Ficou assim Antes de subir nessa van Tive que olhar ao redor Antes de subir na van Tive que usar o extinto direto Já fui trollado uma vez Para não ser trollado de novo Tendo que a intenção do extinto foi me trollar Tendo que não foi concluído Porque eu não Porque eu não Não fui visto Aqui é a entrada galera Mas vou lá em cima de novo Porque atrás desse prédio tem um vendedor Eu preciso vender as armas que eu peguei Para poder liberar Mais espaços Na mochila Vendei três armas Quer fazer negócio? Quer o seu pagamento? Se tiver arma de número laranja Opa Opa Espingarda dourada De cano duplo Compro água 2.550 de dano Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum É mesmo pangariazão Pena que só dá Dois tiros cada vez Depois eu vendo ela e compro outra Aqui tem uma Que dá oito tiros sequenciais Agora sim voltando Para onde eu tinha vendido A minha anterior Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui Valeu pangariazão 5.35 36 agora Quase de fato Partiu A área de quarentena Vamos que vamos Restaurante das três luas Aqui costumava ser O restaurante mais chique da cidade O lugar para toda a família Ou para um jantar clássico Com velas E ao som De piano Mas agora Parece uma cena Saída do inferno Os militares Desativaram tudo Quando a infecção começou As pessoas que ficaram Presas Devem ter visto E sofrido Terrores Imagináveis Tenho que imaginar Mas não dá Galera O objetivo dessa área de quarentena É coletar Cinco airdrops Mostrando aqui para vocês O início dela Fazendo essa visão Panorâmica Que tem uma caixa de item Deixa eu ver Até que se eu subir De nível De algum nível No caso do sobrevivente Tadinho aqui né Uma das vítimas Não subir Estou perto de subir 5.45 da manhã Na madruga Quase manhã Essa porta dupla Não abre Nem essa aqui Isso aqui dá pra ver Ali a sombra De dois zumbis Mastigando cadáveres Ou carniça Dos cadáveres Que sobraram Essa porta Essa porta aqui Também não abre Normal Barulho Ai Desilizei Interrumbei As caixas de papelões Mais barulhos Mais barulhos Primeiro airdrop Está aqui Esse aqui Não aguentou a pressão Se enforcou Primeiro airdrop Já sabia disso Vai Fiquei preso E a tela Deu uma tremida Essa porta Não abre O baiano Feminino Também não abre E nem o masculino Essa porta aqui Tem que arrombar Que o arrombamento É fácil Que nem As vans Da ambulância Foi O jogo Para poder Gostar de me dar Álcool Só porque Eu não bebo Galera Eu não Arrombo Caixas Essas caixas Aqui Branca Desse tipo Aqui Porque elas Equivalem Caixas vermelhas De armas De armas Que eu não arromo Sendo que aqui Eu vou arrombá-la Por eu estar Dentro dessa Área de quarentena E quanto mais armas Corpo a corpo Eu tiver Mais eu irei vendê-las E aumentar mais a minha grana Ai Quebra não Na gameplay anterior Eu tinha quebrado duas Duas gasuras seguidas Na mesma porta Que o roubamento É normal Ai Deu arma De nível Verde Arma Corpo a corpo Essa caixa Da arma Fraca Normal As vezes Da arma De nível cinza Algumas poucas vezes Nível azul E muito Raro Violeta Raríssimo Peguei dinheiro ali Na caixa registradora Aqui tem outra Mais de grana O piano Galera Que foi Mencionado Na descrição Da área de quarentena Quando eu entrei E li Vem cá vem Já morreu Estão bem Viral Que saiu lá Saiu lá Da porta Ai Que delícia Dividiu o cadáver Dele Na vertical Ah Voadora Desgraçado Iria jogá-lo Lá na água Pra ele Tomar um choque Voadora me decepcionou Me deixou na mão Você Você vai conseguir Paraguinha Foi Ó Aí serve Com uma armadilha Galera Se tacou Doidão De cadáver Um cadáver Aqui De cadáver Não vai não, vai me agarrar não, ficou sem braço, pra agarrar não vai mais, ai que deliça, decapitei o crânio dele, deixa eu trocar a arma, que eu gastei ela, pronto, primeira arma que eu gasto, já estava quase gasta né, estava praticamente na metade da dublidade, por eu ter usado ela na gameplay anterior, viu como sou louco ir ali na água pegar os saquinhos, outra carniça, aqui tem uma caixa azul de arma da GRE, vai dar algo de bom, arma só a bolsa, que é item valioso, cadáver, pensei que fosse uma bolsa pra poder interagir com ela, outro cadáver ali, tudo carniça, falo cadáver, mas é o que sobrou do cadáver, carniça mesmo, não não, ah, eles vão fazer os mesmos movimentos, ficaram sincronizados, tomam, ai que deliça, morreram do mesmo jeito, ah não, só ela que eu consegui decapitar o crânio dela, ele não, só faltava morrer do mesmo jeito, de repente levantou rápido, começou a levantar devagar, de repente ele deu um pique, levantou rápido, ele vai levantar só quando eu voltar, quando eu pegar o airdrop que tem bem aqui, o segundo airdrop tá pra cá, não sei se é nesse banheiro aqui ou se é no outro, é no outro, ai, que isso, ai, vocês viram galera, a gente tava mastigando lá a carniça, e o zumbi geralmente levanta depois que ele ataca, já levantou querendo me agarrar, não, não, deixa eu encher, esperar encher aqui minha estamina, vem cá, vem, vem, segundo round, vem, toma, toma, vai, vai, aqui. Ai, bateria, dando até, fica na moral, fica, fica na disciplina. Está aqui galera, nessa porta aqui ó, eu vou interagir e vou cair no chão, perder um pouco e vitalidade, mas o herdope está aqui atrás e sairá de dentro um zumbi perdi 10 e vitalidade o zumbi devia estar dando uma barrigada ou um sobrevivente estava dando uma barrigada e se transformou e um zumbi aqui dentro segundo airdrop o vaso sanitário está até aberto não tem nem a tampa, só tem o assento agora sim, aquele zumbi estava fingindo dormir lá, levantou não tem nem como lutear o cadáver dele o outro aqui que eu matei anteriormente também não não tinha como lutear o cadáver não é zumbi dormindo é uma vítima terceiro airdrop normal normal pegar o airdrop e acontecer isso só não levantou galera, porque eu estou camuflado já já e vai levantar quando é que a minha camuflagem vai acabar até rimei sem querer agora sim, acabou a camuflagem ai toma ai que delícia também ficou divididinho na vertical levanta aí, levanta isso aqui está cheio de inseto voando sobre o corpo dela toma não tem como lutear também levanta aí toma e toma vai sim bateria, fica na moral fica aqui aqui eu já deixo arrombada essa porta dupla eu abro ela e a fecho porque se eu só arrombar e me afastar quando eu voltar teria que arrombar de novo porque ao se afastar o arrombamento ele se renova dá respal ele camuflei por causa dessa criancinha aqui está chorando de criancinha não tem nada um histérico toma quarto airdrop a vítima que a criança deve ter feito deve ter sido a mãe dele não sei a mãe dela que é a criança ou o histérico dele tanto faz vem cá vem toma toma vou me camuflar para poder arrombar aqui em paz salta a caixa azul de arma da JRE ai não vou tentar não só vou quebrar mais uma gasolina ai foi muito na trave de novo isso foi até que fim vai dar algo de bom vender e o item valioso acorda aí isso deixa a cabeça desse jeito mesmo que delícia arranquei o coco dela levanta também ai que delícia também vai pra baixo trocar aqui a arma que eu a gastei gastei duas até agora agora sim vão me camuflar de novo eu vou passar por aquela porta que as duas portas porta dupla tanto faz tem duas caixas azuis de arco da JRE poder arrombá-las deixa eu abrir logo isso aqui não sei porque esse grito desesperado como se tivesse um zumbi aqui atrás da porta desse armário sei lá vários zumbis fingindo que estão dormindo ai acabou a camuflagem venho venho você quer ser o primeiro toma apressado não não caiu teu braço ai que delícia mais um dividido ao meio na vertical não toma mais algum ou alguma tem vítimas carniças já já vira hein voltarei até você poder abri-la ai no finalzinho foi algo de bom arma não desespero dos zumbis se desse para poder matá-los algo de bom opa espada longa medieval extraordinária não precisa dizer 11 não tem pouco mas é nível laranja vou usá-la para poder craftar uma arma de DLC essa aqui eu já tenho no estoque craftarei qual essa 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 aqui ou essa vou craftar essa aqui eu acho mania essa espada de combate vocal as quatro algas submarinas que eu tinha pego também se eu não me engano foi na gameplay anterior ou duas anteriores não lembro já me ajudaram colocar aqui um gladiador mercenário e agora o que que eu coloco paladino ou titã tá bom de manuseia essa arma vou colocar um titã pronto a arma ficou com 1298 de dano é até a próxima essa jogada 1241 1298 isso aí se eu não me engano a arma que tem com menor dano no estoque é 1300 e pouco depois vou confirmar se é isso mesmo ou não aí entra aí meu filho coloquei pra frente foi pro lado qual foi como se tivesse uma porta aqui algo impedisse que eu entrasse o quinto e último airdrop galera tá aqui atrás dessa mesa debaixo dessa mesa aqui melhor dizendo pega aí essa caixa aqui equivale a caixa branca de arma ou caixa e é também a caixa azul de armas de arma da G.R.A. ai não subi de nível foi vai dar algo de bom também não também não tem só um espaço disponível opa sobrenatural é tem que ter o pé o pé suba pule continue correndo não não digilizou do jeito que eu queria digilizar mas consegui passar do mesmo jeito opa porta errada saindo o airdrop o airdrop Vou vender essas armas Pra liberar espaço Na mochila E não te armar Não tem negócio pra fazer, ô pangaré Olha lá, galera, que bonito 20, incremento os reis Vender Vender Destruída, destruída Vender, vender, vender É mesmo, pangarézão, chatão Quer falar junto comigo, é? Mó educado Pronto, tchau Olá Não, não Deixar selecionado essa mesma área que a Nintendo acabei de jogar, ó Não Ei, tá aqui, tá aqui Tô descendo, hein? Finaliza ele, vai Já acabei com Não, não Ah, finalizou ele, não Ai, passou aqui no meu nariz Arma de arremesso que esse pangaré aqui Arremessou Cala a boca Calma Vem cá, vem É? Só que não Pega a arma dele Isso Cadê outro Isso, se taca mesmo Mais Sacos 308 355 Ah, não Vai pra lá Opa Me bater? Acabei de te bater Não vai bater não Beleza Então Morre do mesmo jeito Vai dar joias Opa, deu Beleza Opa Se tacou Doidão Isso que é Um kamikaze Renovou? Não Renovou? Também não Renovou? Também não Renovou? Sai da frente Sua besta Também não Renovou? Vai Acabou Galera Vou em outra Área de quarentena Opa Área segura Que já joguei Que já joguei Todas as áreas Quarentenas Que tinha que jogar Sua besta Renovou aqui Porque lá Tem o intendente Opa Renovou E aí Eu vou entregar Os air drops Pra de fato Subir Subir o nível Da árvore de habilidade Sobrevente E Liberar A árvore Lenda E explicarei Pra vocês Sobre ela Opa Mais joias É mesmo? Fica no vácu Aí Perder tem um contigo Não Ah é mais outra Bista Me desculpa Eu não tenho escolha Tem não? Ai Vou te jogar na armadilha Ué? Você nem sabe O quanto você é valioso Sou? Quanto que vale Minha cabeça Toma Ai Armas É mesmo Vai interagir Mais armas É mesmo Tinha que aparecia Essa praga Né? Não Ainda bem que Só ameaçou Eu tenho que vender Essas armas Vai Vai Cabelão Preciso camuflar Vem camuflar Vai Pare de ser nação Vai acabar Camuflar Eu vou apanhar Vai Meu tempo Foi Mais Joias Minha arma tem 59 Grito é mais Vou lá em cima Aquele Sobrevivente Primeiro evento Que apareceu Pra não ficar ouvindo A historinha dele A toa Vai Abre Tem dois virais Chegou mais outro Brincou aí Com o carrinho Brincou aí Com o carrinho Eu ganho apontes XP De ajuda E descalando Isso aqui Geralmente fica uma caixa branca Caixa branca Amarela Pequenininha de itens Achei que tivesse ali Vai Tem mesmo Deixa eu ver Tem Mas é arma pesada Por enquanto Eu vou comprar Não Vou comprar Acho que vou comprar Esse machado é maneirão Você não vai encontrar Melhor negócio Em toda a haranda Comprei Tem que começar a jogar com armas Pesadas Cadê minha Escopeta Espingarda São primas Você não vai encontrar coisa melhor Em lugar algum Colocar aqui Um arroaceiro Vai passar de dois mil te dando Esgrimista Você não vai encontrar Melhor negócio Tentão não Ai Paradino também não Qualquer outro Esgrimista Carma pesada Demora a gastar Então eu já tenho O 600 de durabilidade Se eu aumentar mais isso Vai demorar mais ainda Para gastar essa arma Dois mil Oitenta e sete De dano Passou de dois carros Você não vai encontrar coisa melhor Em lugar algum Ah, tem que vender Essa espada Não, eu não Para cá Isso Você não vai encontrar Melhor negócio Em toda a haranda É mesmo O pangariazão Põe o sol Na minha caroça Maneiro Ai, tem um zumbi Que a gente se matou Agora Sai, olha What a payer Ai, não Não, antes Tens O ego Sai do lugar, sai? Isso! Vamos lá, o carrinho, vamos! Suba! Suba! Se eu quiser eu subir, vai morrer de bem pro jeito. Opa! No! Não! 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 Vem lá pra cá não, só bicho. Pra lá. Pra cá. Sai da frente. Ai, acabou a camuflagem. Ah, vou perder tempo não. Ai, eu ia finalizá-la e aí o outro virou e ia me bater. Ainda bem que eu mudei de ideia na hora. Menos uma cabeça. Menos outra cabeça. Vamo lá, vamo. Tomaram... Uma cuspida do carro. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Isso aí. Ah, depois eu irei pra lá. Irei pra lá Outro rei? Não é possível Outro rei Ai, meu 22º Incremento rei Se não me engano é a 4ª Gameplay, que acontece isso? Pegar 3 e incremento rei Na mesma gameplay Ai, como é bom Ai, não foi Será que eu vou pegar o 4ª aí? Ai, será inédito Que eu nunca peguei 4 incremento rei Na mesma gameplay Ai, vai acabar a camuflagem Vamos pra lá, vamos Você fica aqui Não bate não Não bati em vocês Oh, foi Deixa eu me encamuflar Acabar a camuflagem Essa é a 3ª e 4ª gameplay Galera Nesse mesmo save, tá Que apareceu 3 incrementos Apareceram 3 incrementos reis Desde que eu criei Esse save do zero No pesadelo Opa, aqui Opa, aqui Não, foi muito Cancela Foi Tem mais 4 espaços Disponíveis Tem mais 4 espaços disponíveis Eu vou aqui em mini-evento Ele tá praticamente atrás de mim, galera Do meu lado direito ali, ó Agora, assim, de frente Que lá tem um demolidor E um bruto Eu vou salvar aqui sobre vez Porque meu personagem Não está tão forte assim Eu vou poder matá-los mais rápido E aí eu vou perder mais tempo Apesar que eu tenha 12, né De 2 canos Que eu comprei com 2.550 de dano Mas Eu evito De usá-la Pra não fazer barulho Ela traz essas pragas virais E já tem um aqui Gritando no meu ouvido Apareceu outro Acabar a camuflagem Mais 2 Vieram vários Vem cá De cada vez Uma de cada vez Isso Próxima Espera tua vez aí, opressado Vai Representa essa mina Isso Valeu Encheu na hora certa Vem cá, vem Dá a cabecinha também Isso Toma Com as pragas Acho que eu tinha matado 5, não foi? 1 por 4 Ah Vou perder tempo contigo não Tchauzinho Se divirta aí com os zumbis Dois kits médicos Um só Seria 70 Beleza Opa Opa Aí galera Subi De nível De força Completei a árvore de habilidades Força E naturalmente Que eu devo ter Já liberado A árvore lenda Já 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 Vou mostrar pra vocês Outro rei Outro rei Pela primeira vez Desde que eu comecei a jogar Dilex Que eu pego 4 Incrementos reis Na mesma Gameplay Ai Maravilhoso Quatro incrementos reis Ai Tô até emocionado Valeu a pena Dar uma prolongada Nessa gameplay Deixa eu apagar Alguém Aqui Um zumbi Uma zumbi Que era Alguém Melhor dizendo Como vocês podem ver Galera No canto Superior Esquerdo Da tela Já está lá Nível 1 De lenda Ah Esse camufla Acaba não Camufla Valeu Só um casquinho Foi muito Ai Na trave Não Isso Foi Sai da frente Praga Para não perder Tempo contigo Não Vou apanhar Acabar Acabou Vou apanhar Ai Deu tempo Vem cá Ué Quis me bater Mas não Que bom Vou reclamar Nada Jorge também Só um airdrop Só um airdrop Agora sim Vou para Segura aqui Ó Sol Da minha caroça De novo Que beleza Me amarra Deixa eu fechar a porta Sou menino educado Pronto Desligar essa bagaça Musiquinha chata Eu vou fazer um negócio Se você tiver Tem Não tem Deixa eu ver o que eu vou vender Olha lá galera Liberei aqui ó Já já vou explicar pra vocês Mas não Volta Isso Liberar aqui A última Habilidade Combatente Supremo Agora vou gastar Menos Estamina Ao bater Você se tornou O melhor lutador Da área de quarentena Sua estamina Se regenerar Muito mais rápido Beleza Resumindo Vou gastar menos estamina Ao bater com as armas Corpo a cor Deixa eu ser chato Pangalhazão Chatão Uma Duas Três Quatro Cinco armas Para vendê-las Você não vai encontrar Coisa melhor Em lugar algum Contei cinco Só vendi três Ai tem a foice negra Cinco e seis Ah tá Mil e cinquenta e nove Ela é mil e cinquenta e quatro Se não me engano Ah por isso Tem que vender Mil e cinquenta e dois Fiquei na dúvida De vendê-la Ou não Por causa disso Tchau Tchau Vender os itens Valiosos Vinte e sete Joias Voltei A passar dos quatrocentos Mil De grana Essa é minha estratégia Galera Dinheiro Que não vai Deixar de subir Nunca Opa Vinte e três Incrementos Rays Galera Eu tava Comecei a gameplay Com dezenove Peguei quatro Incrementos Rays Só nessa gameplay Que espetacular Ah Parece confortável Parece confortável Ainda estou treinando nisso Opa Dei uma tremida Até Mil quatrocentos Quinhentos Novecentos Novecentos Trezentos Sessenta Quatrocentos Dois carros Vou jogar logo Com essa arranque Machadão Mil três e trinta É Vou jogar logo Com o machadão Colocar logo Ele Aí O que eu for fazer Ele vai ficar Aqui em cima Que eu já coloco Logo Já coloco Ele Deixo ele logo Equipado Pronto Esse será A próxima arma Que irei jogar Que armas pesadas Sempre tem Bem mais dano Do que armas leves Agora vou ver Quantos airdrops Que eu tenho E vou entregar Vou entregá-los Para o intendente Vinte e quatro Que beleza Já vou completar Essa árvore De habilidade Também Sobrevente Vou entregar Só quatro Ai não Sua besta Não é para ter Dropado tudo Dropar quatro E agora sim Os vinte Vou subir Com quatro Acho que eu vou Subi Opa Que maravilhoso Não Pega escudo Não Pega essa aqui Para vender Agora sim Galera O sobrevivente Lendário A partir de agora A minha Camuflagem Irá durar mais tempo Você já é uma lenda Em Haram Você ganha um aumento Adicional de vitalidade Além de aprender A usar o gancho O escudo E a camuflagem Com mais eficácia Ou seja Vão durar mais tempo Vou poder usar o gancho Se não me engano Até quatro vezes Ou cinco Acho que são quatro só Até quatro só não Já é muito né Que só vinha usando duas vezes E a camuflagem Vai durar mais tempo E aqui Como eu tinha falado antes Galera Árvore de habilidade Árvore De atributos Lenda E não Árvore de habilidade Me equivoquei Ainda bem que eu voltei atrás Porque Árvore de atributos Galera Porque tudo que está aqui O personagem já tem Já carrega com ele Que são Ou que ele usa Tá O que ele tem O que? Vitalidade Regeneração Eficácia de cura Que são os itens Mais cáveis Que eu falo Estamina Então isso tudo Vai aumentando O atributo Que vai acrescentando Mais ainda E vai aumentando também Arma Arma não O soco E também as armas De arremessa E aqui embaixo As armas De uma mão De duas De duas mãos Eu dei uma gaguejada Porque eu falei De uma mão bem rápido Parece que eu falei O nome da fruta Mamão De uma mão De duas mãos Armas Armas De fogo E arco Tanto arco Quanto a besta Que ela É pega Na DLC Até fallen Para quem tiver A DLC De besta Poderá usá-la já Opa Agora Agora eu vou Dropar Dez E vou entregar Dez Para ver Quantos níveis Eu vou subir Se é que de fato Eu vou subir Mais algum nível Sendo que agora É de lenda E não mais De sobrevivente Que os pontos Que eu vou continuar Ganhando aqui Nessas duas Árvores De habilidade De sobrevivente E força Irão para a lenda E quando eu completar A árvore De habilidade De agilidade Os pontos XP Também continuarei Ganhando Sendo que irão Para a lenda Será que eu vou Subir algum nível Aqui de lenda Mil pontos Subi Subi 4 pontos Ganhei 4 pontos Subi 5 níveis Que beleza Então Trago mais 10 Mais quantos níveis Que eu vou subir Mais 3 Uh que beleza Isso por causa Dessa skin galera Que eu estou usando Minha vitalidade Já tinha ido Para 200 Vou dar preferência Aqui galera Para armas Leves E armas pesadas No caso na verdade Não é armas leves É armas pesadas Armas de uma mão Como eu tinha falado antes E armas de duas mãos De duas mãos Podem ser Leves Ou pesadas Também tem armas leves De duas mãos Tem 7 pontos 1 2 1 2 Vou encher aqui Vitalidade 2 também E regeneração 2 também Ai Um só Um só que tinha Um só que tinha o próximo Eu encheri Encheri aqui Depois cura Vender os dois arcos E aquela arma nível cinza E garoto De novo Guri Só um desenho Ah galera Liberou Melhor ainda O Telo Oriental Mítico Já compro logo Fez eu voltar de novo Antes Os 400 mil Voltar agora Para os 400 400 e pouquinho Pronto Esse cutelo Ou cutelo Sei lá Tanto faz Ele é uma arma Muito curta Vou Usar essa arma Para poder Craftar uma arma De DLC Que seja um pouco Longa Essa aqui Será que eu tenho Essa no estoque Deixa eu ver Tem sim Mas é com menos dano Não vou Craftar lá não Espada curta Criar Craftar Espada da noite Ai Não tem como Craftar essa arma Usar o projeto Que bosta Acabou O gladiador Tem muito Manuseio Essa arma Colocar um cruzado Colocar dano Aumentar o dano Não Cruzado Vai ficar com muita Durabilidade Ah Que se exploda Não tem problema não Já está com 1514 Vou colocar muito dano não Porque essa arma É de duas mãos Essa espada E por ela ser De duas mãos Demora para bater Galera Essa foi A área de quarentena Que eu joguei Restaurante Das três luas Até deu uma tremenda Porque eu Travei ali Vou encerrar agora E finalizei De fato Galera A playlist Do canal Da E-Lite A área De quarentenas Espero que vocês Tenham Gostado De cada Gameplay Que vocês tenham Curtido bastante E que vocês Também tenham Conhecido As que vocês Ainda não conheciam Um grande abraço Para todos Do GeekShooter E até O próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau